Boa tarde, Caio De Bagos, boa tarde, Arthur Petri, Bento e Yuri. A minha questão é a seguinte, Bento, como é ter sido o filho da grande lenda da literatura brasileira, João Ubaldo Ribeiro? Tirando as questões que você já comentou no seu podcast, em outros podcasts, como é ter sido o filho desse cara, mano? Dá o papo aí pra gente. Grande abraço pra todos vocês. Cara, uma época eu era obcecado com esse assunto e outra época, aí depois parou. Eu tento não pensar muito nisso, assim, tentar encontrar uma identidade própria e tentar evitar comparações, assim. Mas eu acho que naturalmente eu peguei muitas qualidades, muitas características negativas do meu pai, assim. Porque minha relação não era exatamente pai e filho, era mais de... Meu pai queria uma legião de fãs cercando ele, não é exatamente um filho. Isso você puxou dele. Tá soando parecido, né? E ele era muito recluso também, muito crítico da sociedade, assim. E de uma forma engraçada, muitas vezes, que eu dava risada, só que ele não... É, eu li pouca coisa do seu pai, mas é tudo... tem bastante humor, né? E, assim, quando eu era moleque, assim, eu... Eu acho que eu meio que tentava usar isso ao meu favor, assim, sabe? Eu acho que eu devia ter uma crise de identidade. Aí, pra... Às vezes eu ia na balada e aí... Pra sair com uma garota, eu falava... E aí, você conhece? Você lê? Você gosta de ler? Ridículo, cara. Só pra tentar enfiar na conversa esse dado, pra ver se... Sei lá, eu... Funcionava bem. Fazia a mínima diferença pras pessoas. Ainda mais uma pessoa dançando na night. Fazia a mínima diferença. E aí, depois, eu quis meio renegar isso. Passei por todas aquelas clichês. Você tem negação, raiva, aceitação. Eu passei por quase todos esses estágios. Na mesma época, eu queria esconder das pessoas, meio... Queria que ninguém falasse. E aí, uma... Aí, depois, eu aceitei. Tentava conciliar as coisas. E aí, depois, ele morreu. Mas ele foi presente na tua vida. É, mais negativamente do que positivamente. Apesar de eu saber que ele fez melhor, que ele poderia fazer devido a vida pessoal dele. Mas a influência foi mais negativa, vamos dizer, do que positiva, assim. Eu sofria muito bullying, né? Dos próprios pais. Do próprio pai, na verdade. Era meio estranho, cara. Ele sofria bullying do pai dele, do teu avô? Não. Ele, do meu avô... Eu sofria bullying dele. Do meu pai sofria, praticamente, tortura física do meu avô. Constante, né? Ah, é? É, ele contava umas histórias chorando, assim. Que ele foi rolar na grama um dia, e aí... Chegou coçando, meu avô passou enxofre nele. Nossa. E deixou ele no sol. Caralho. Batia, batia de fivela. Quando ele tinha uma frieira, a mãe segurava o pai. Esquentava um limão, meu avô, parece. Esquentava no fogo e passava na frieira o limão fervendo. É... Mas isso ele achava que ia funcionar mesmo. Era coisa da época, não? Ou era pra sacanear? Coisa da época? Passar enxofre? Eu nunca... Não, não. O enxofre foi o... O período histórico foi esse. Mas o do limão? Limão, talvez. Mas era, assim, obrigava ele a ler as coisas. Era meio tirânico, assim. Obrigava ele a dar metade do dinheiro dele pra minha tia. Cara. Quando ele saiu de casa. Era, assim, era... Nunca deu valor nenhum pra ele. Era uma figura meio tirânica na vida dele. E ele, obviamente, tentando não repetir as coisas, também fez as coisas do jeito errado. E não tentando resolver essa coisa na cabeça dele. Tentando automaticamente não repetir a mesma coisa. Sem tratar os sintomas da coisa com os filhos. Obviamente ele fez tudo errado, mas... Mas menos do que o pai dele, né? É, talvez. Eu acho que a gente vai melhorando a cada geração, limpando um pouquinho, assim. Eu acho que, às vezes, não. Petri, às vezes, sempre tem um elemento na família que é uma figura disruptiva. Sempre vê um tio, um pai, ou alguma coisa. E quando as pessoas vão se separando daquele núcleo familiar e criando seus próprios núcleos familiares, muitas vezes eles vão carregando uma espécie de bastão da infelicidade, ou um bastão de drogado da família, ou um bastão depressivo. Alguém fica carregando esse bastão que parece que vai passando de geração familiar para geração familiar. Mas tu não acha que esse bastão vai perdendo a potência ao longo? Porque se tu comparar a geração dos nossos avós, era muito mais hardcore do que a dos nossos pais, mas que ainda foi meio ruim. E a nossa é a que tá com esses papos aí de... Eu não sei, isso pra mim não é ruim. Meditar e ficar em silêncio. É real, acho que... Mas essa criação hiper permissiva também, eu acho que é nociva, cara. Como assim? Para as crianças. Qual? Tá muito permissivo o quê? Tipo, pode tudo, filho. Corre, ele corre, ele samba ali. Você não vai fazer nada? Não, aí o cara derrubando tudo no supermercado. Isso você tem que deixar. Você tem que deixar. Mas, porra, seu filho tá batendo em outras pessoas. É o James, ele se manifesta assim, a gente já tenta. Mas aí vem dar um jovo a doura na cara da mãe e é... Ah, é James. É o James. É James. Cara, adoro te abrigo. Jaime, Jaime. É lá, Jaime. Jaime. Mamãe já falou, para de chutar. O papai e a cara da tia. Mas tu acha que isso aí não é em público? Acho que em casa... As pessoas não tomam atitudes mais. Tudo é meio que permitido pras pessoas, sabe? Aí ninguém pode nunca ter um revés na vida. Tudo tem que ser aprendido de um jeito legal. Sempre, para as pessoas sempre sentirem bem e nunca sentirem uma represália. Daqui a pouco nem tem nota mais. Todo mundo ganhou legal na prova. Mas será que não foi esse sistema opressivo de notas que fez o teu avô, sem quem ele era, e descontar no teu pai? Não era. Ele devia ter tido outro tipo, criação horrorosa. O que você achou que aconteceu com ele? Eu acho que a frustração dele era que meu pai era uma versão aprimorada dele. E que conseguia mais notoriedade que ele. Isso, inevitavelmente, às vezes o filho compete com o pai, né? Tem uma competição. E quando o pai é muito famoso, muito renomado, existe uma falta de identidade na própria pessoa, entendeu? Porque ela já automaticamente é filho daquele cara, entendeu? Então você tem que procurar, às vezes, sua identidade. Isso é difícil de fazer. Você não sabe se você abraça, né? Muitas vezes a mesma profissão, o mesmo estilo do pai. Ou se você vai completamente num lugar oposto, pra você se desvencilhar completamente daquela imagem. Então isso depende mais da cabeça da pessoa do que da época, eu acho. Tem gente que cresceu naquela época que não sofreu essas coisas, entendeu? Claro que palmadas e outras coisas eram normais. Mas torturas, isso é muito da personalidade de cada um, eu acho. É? Sempre existiram filmes, sempre existiu moralidade, sempre existiu igreja, bíblia, sempre existiu... Até no Velho Oeste, as pessoas não eram tão cruéis, sempre existia um senso de moralidade, entendeu? Porque mesmo que fosse qualquer um, as pessoas no Velho Oeste não saiam estuprando todo mundo. Claro que tinha isso, mas existia um senso de moralidade em relação a isso. Na Idade Medieval era muito bom, o problema. Sou marxista, não é brincadeira. Eu vi esse corte. Não é a Idade Medieval. O Magal passou esse corte aí pra gente. Eu gasketava lá. Eu tô. Eu tô. Tá. Tá. Tico é. Tico é. Tico é.